Graças a Deus. Graças a Deus. Estou pensando em ti. Chaves. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O PLACER A CIDADE NO BRASIL SON AMORES SON AMORES PROBLEMÁTICOS COMO TÚ A CIDADE NO BRASIL 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 Flor nascida ayer, sigo atrás de ti, oh sí, encontraré ríos de aguas puras, que a um mar transparente vierta su corriente al sol, que regresa en lluvia a nossos corações. Porque haverá em teu futuro nada, aqui será melhor, e haverá uma esperança, um sonho e novamente amor, amor. Mas eu sei onde vão as rosas, flor nascida ayer, sigo atrás de ti, oh sí, encontraré ríos de aguas puras, que a um mar transparente vierta su corriente al sol, que regresa en lluvia a nossos corações. E aí E aí E aí Flor nascida ayer, eu sei E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Estás basada a respirar, solo respirar muy lento. Eu desculpe, eu desculpe, eu desculpe, eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe, eu desculpe. Eu desculpe, eu desculpe. Essa mirada tenta a mim e me fez quando me saí da situação Com a risco apontação, na capacidade de aguentar o bingo despiadado De mim o amor, orante O bravo é grande, se não existe, me la inventare Parece claro que, a unha história venerada de ti É a coisa mais evidente E me falta camaradas com todas as manias Aunque me assinaste, eras e as minhas E me faltam minhas miradas Porque essa estará aqui, onde eu nas puse apasionadas Busco sobre ti Para que Parece claro O bravo é grande, se não existe, me la inventare Parece claro que, a unha história venerada de ti É uma coisa mais preocupante Evidentemente preocupante, não Outra mulher Não creou Não necessito mais de nada Agora que Me iluminou teu amor inmenso fora e dentro Créeme, esta vez Créeme, por que Créeme, verás No acabarás Tengo un deseo escrito en alto Que vai andar Minha pensamento não depende de meu corpo Créeme esta vez, créeme por quê Te faria daño agora, já o sei Há um espaço entre tu e eu Cielo aberto que já Não se cierra os dois Pois sabemos o que é necessidade E díeme sem medo agora Que seja um amigo, seja uma hora Não me deixe livre aqui desnudo Minha novo espaço que agora é teu Te ruego, vímeme sem mais vergonha Aunque seja todo o mundo em contra E deixa mal aparência com o sentido E siente o que me leva dentro Te transformas em um quadro dentro de mim Que cubre minhas paredes blancas e cansadas Créeme esta vez, créeme por quê Me abrirá na luna e outra vez Sim, 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 entre mi realidade Há um tempo algo mais Que jamais tuve a ver Necesitas viverme um pouco mais Que seja um pouco mais Que seja uma vida, seja uma hora Não me deixe livre aqui desnudo Minha novo espaço que agora é teu Te ruego, vímeme sem mais vergonha E isso que eu estou no meu Me envoque-me, dirige-me, esponha-me Nacida 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 Víveme sem medo agora Aunque esteja todo o mundo encontrá Deja a aparência, toma o sentido E sinta o que llevo dentro Deja a aparência, toma o sentido E víveme Sinta o que llevo dentro Na internet Nacida Nacida PDF Nacida Estão pensando em ti São humanas condições, estar bem ou não, se é de dia ou é de noite, se é nostalgia de essa noite. Hoje, como sempre, estou pensando em ti, como se o nosso tempo não tivesse passado já. Dime, onde estamos? O que poderá passar? Corazões expressados, pero de cada um, essa é a barreira que tem que derrubar. Estou pensando em ti, estou pensando em mim. E são as coisas da vida, vão unidas sempre assim. E desversei na fatiga, que se pode estar aqui. Hoje, miro ao Cielo, com os pés no suelo, porque... Se não me pás no mais é, eu não sei. Com as mãos eu as cantarei. Se não me pás no mais eu, eu não sei. Quero ser... Com as mãos eu as cantarei. Amém. 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 Não digas não, porque eu não Desde há tempo de amor não me falhas Usando o tempo futuro, já não Já não serve dizer-nos de novo Te quero amor Porque tu sonreir cada mañana já não é para mim Porque não tenho já nada de ti Quando se ama, o final sempre sente Se nota um frio, um vacio tão triste Como em um filme se adivina a cena Quando se vai Se sabe quando a história conclui Se com desculpas os olhos refugios Por isso eu não quero mais E já desde amanhã nunca mais Nunca mais Não pode ser Disimular e negar a evidência Como você faz quando tentas fingir Sem ter o valor de dizer-me O que é que passa aqui? Será dentro de mim Como uma noite de invierno Porque Talvez, talvez, já desde hoje Não deve ter o valor de dizer-me Quando se ama, o final sempre sente Se nota um frio, um vacio tão triste Como em um filme se adivina a cena Quando se vai Quando se vai Quando se vai Se sabe quando a história conclui Se com desculpas os meus olhos refugios Por isso, diz-me que é melhor mais E já desde amanhã nunca mais 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 Quero dizer-te que te amo Desde o ruido do mundo Desde o giro de um carrocer De a pele a lo mais hondo Desde o fundo do meu ser De este inútil orgulho E do silencio que há em mim Desde estas minhas ganas de viver Quero dizer que te amo Quero dizer que és meu Que não te cambio por nenhum Que por tenerte desvarido Quero dizer que te amo Porque és tan igual a mi Quando por nada discutimos E depois te cerras em ti O peor de meus fallos De um erro por el que pagué De um telefone do centro De minhas ganas de vencer De la ducha que sinto E de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreir Todo o mundo Quero dizer que te amo Quero dizer que te amo Porque és mi única verdad Porque és mi única verdad No me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el ranco de la página Desde mi fragilidade Desde mi carta Te cuento Que és mi única verdad Quero dizer que te amo Quero dizer que te amo Quero dizer que és meu Quero dizer que te amo Quero dizer que te cambio por ninguno Porque és mi única verdad Porque és mi única verdad Porque és mi única verdad Quero dizer que te amo Te amo Te amo Tú Vá 일�o X Vá tea Váiał Vá Antes Vá Vá Vol Vá H Vá Vá X Y X X X X X X y Ale Ex E te conta como ele se transformou En árvore porque assim o desceu E se quedou plantada E mira a terra que nasciam flores nuevas E foi refugio de colegio e colegio E o viento lhe ensinou a que saber Sim, a miel e a resina silvestre Sim, a lluvia o bañou E a infelicidade de minha parassusa dentro E so, e so, sei que agora la encontrei E so, porque tenho todo o tempo Oh, já para mim Já não necessito Más de nadie Toda a belleza de la vida É para mim E um dia passaron por allí Os olhos de uma menina Que lhe haviam roubado ao cielo O brilho de dois estrelas E se estremecieron seus randines Quanto desconcento De improviso dentro de E se estremecieron seus randines E se estremecieron seus randes E se estremecieron seus randes Eu que na minha vida não estou até a mitad de minhito Depois era o tempo, sol e luna, nuvem música Era o tempo desse canto e entre tantos Era o tempo que a vida despertou Era o tempo que chegava, seus sonhos mesmo, sol e tal Essa parte verdadeira de uma fábula cantada Eu escondei para ser autêntica Depois era o tempo, sol e luna, nuvem música Era o tempo desse canto e entre tantos Era o nome que a vida despertou Eu escondei para ser autêntica Dia reduzida Olha o tempo, olha o tempo Isso eu deixo Perdias Legenda Adriana Zanotto E esta é para todos vocês E em um instante posso ver Que tu és o quanto eu sonhei Inolvidável para mim Me parece outra história que O tempo se levou com ele Nunca me deixes Mientras mais te adoro mais Profundo dentro de mim estás Entérate que já Jamás te olvidaré Oigo tu voz e tua alegria Siguen em mim Son toda a día Como un tatuaje de mi piel Te veo e sei que tu não estás Te busco e sei que não vim Sobre meus lábios Sinto Tu forma de besar Eres intensamente meu O mais que tenho E que eu tenho Nunca me deixes Mientras mais te miro mais De ti me puedo enamorar Tu não me deixes mais Nunca me deixes Não o hagas mais Porque se miro ao cielo Eu sinto que serás Inolvidável para mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu não me deixes mais Nunca me deixes Inolvidável nada mais Nada menos tu serás Tu não me deixes mais Nunca me deixes Ei, 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 ei Nunca me deixes Eu não me deixes mais Nunca me deixes 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 Essa vamos a ser na imita al nano Aro italiano, eh? Eu gosto muito do vinho da Itália É um bom para o italiano, é um bom para o italiano Somos uma garota de hoje, sempre no confusão Com o entorno de amantes e mentes e ilusões E caminhando o sol e na noite fuscada Anche se domani Ci fa un ponto durar Finché qualcosa Cambierá Finché Nessuno ci dará Cilê! Uma terra promessa Um mundo diverso Dove crescere I nostri pensieri Noi non ci perderemos Non ci stancheremo Di cercare Il nostro camion C'è me e ragazzi di oggi Zingari di professione Con i giorni in avanti Che inventano illusioni Siamo fatti così Parliamo sempre al futuro Così immaginiano Questo mondo Me e futuro Finché Qualcosa Cambierá Finché Nessuno ci dará Cilê! Una terra promessa Um mundo diverso Dove crescere I nostri pensieri I nostri pensieri Noi non ci fermeremo No, non ci stancheremo Di cercare Il nostro cammino Dove crescere il nostro cammino Nós não nos perderemos, não nos estancharemos, e juntos nos troveremos uma promessa, uma promessa, uma promessa, uma promessa, onde cresceremos nossos pensamentos, nós não nos perderemos, não nos estancharemos, de procurar nosso caminho. Amém. 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 Alguém é Alguém é Alguém é Alguém é Cuánta gente Conocida mía Cuántos cuentos Cuánta compañía Pero pienso que Una historia importante Puede que seas tú Tan solo tú Para te un instante Dime que eres tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Cómo te querré Cuánto te querré Niña, cuánto te querré Junto a mí Junto a mí Vivir A darme todos sus momentos Para mí Ahora tú Pero sin olvidar Que existe la amistad Que sigo estando allá Y aquel que intenta A llegar A llegar Junto a ti Ahora tú No me luchas No me luchas sin cuartén Muchas gracias Muchas gracias La solitudine La solitudine É un peccato Ahora tú No me luchas sin cuartén No me luchas sin cuartén No me luchas sin cuartén Yo he ido con un dicho de mí Te prego Dime dónde salí Oh Somos la vida escrita en las paredes Estachan de refletes Fotografías Fotografías Imágenes De un infinito fin Son datos de un amor que le disparas a la guerra Somos hoy las páginas Las noches más fantásticas Las notas de la música El sol que siempre volverá No puedes comer Solo soy Solo soy Somos hoy La frontera De un sueño que tuvimos En otra primavera Que todo el odio en la nieve Confundirá Que el mar del alma recogerá La frontera Solo soy Sabes Os muros que eras Que meus olhos são duas islas Donde não viajas mais Puedes Ser melhor que eu Enganhando-me sem máscara E eu entrei em os dois Adorado flash Ilusionada ainda estou Mas o instinto é outra coisa Sei quem sou Um jogo para não ganhar Um erro de os grandes Que rabia que me dá A trampa que caí Sim, sim Um erro de os grandes Mais repetiré Como eu nunca poderia dizer Tudo bem Cada dia é um monstro Como eu nunca poderia dizer Tudo bem Cada dia é um monstro Uma vez mais Casi continuamente Vuelve a caer E voltar a equivocá-se A gente que busca O amor verdadeiro Gente que quer Um mundo sincero A gente corriente De qualquer cidade A gente que busca A gente que unida A gente que unida A gente que unida No cambiará Trae tes coisas aqui Faz-me imediatamente e não te vai se faz O essencial está em ti Invisível aos olhos, menos para mim Tan perfeito assim Com a sua forma de rir Junto, aparte e aqui, escúchame Deja o passado a meus pés No sinto um bajo em minha pele Em minha presente e meia vida Escucho por quem te quer e te diz sim E assim será sempre E deixe-me admirar-te uma vez mais Fuera pudores, complices de minhas reações Eres tu, bellíssima Em minha batalha sei que me revolucionarás Bellíssima sim Bellíssima sim Assim para sempre Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tal vez este permanecerá Oye Sueño que se haga realidad Como os que estão Dibujando entre minhas canções Sabes por que Não deixarei De soñar um pouco mais Uma e outra vez Uma e outra vez Uma e outra vez Se não acredito em ser Como eu acredito Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E este aire denso Há quem sempre busca Um respiro mais alá E se cerraram todas as portas Como ouvir uma voz não sabrá Deja todas as luzes abertas Que se alguém se entende Assim volverá Muito bem no coração Não estaré tão só eu Nem tanto só você Como nós, já verá Há muita gente Se nos parecem sempre mais Música Deja que o viento chegue Sobre suas alas fuertes Looking to get along Sobre suas alas Que joan é Que joan é Que joan é Que joan é Como nós, já verás Como nós, já verás Há muita gente Se nos parecem sempre mais Humanamente Humanamente Como nós, já verás Há muita gente Há muita gente Se nos parecem sempre mais Humanamente Música 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 Se inscreva no canal Sabes que te necesito Es una emergencia de amor Tanto libre, tan infinito Que parece un inmenso dolor No me preguntes que pasa Es una emergencia de amor Tanto libre que me las pasa Hasta el fondo de mi corazón Sí Es una emergencia de amor Es una emergencia de amor Es una emergencia de amor Marco se n'è andato e non ritorno più Il treno delle 7.30 senza lui E un cuore di metallo senza lana Nel freddo del mattino grigio di città La scuola, il banco è vuoto e Marco è dentro me E' dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se Con i tuoi non parli mai Se ti nascondi a me Se ti nascondi a me Gigni, sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi Mangiare, spingi forte a te Cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà Non è possibile La solitudine Di vivere La vita di noi due Ti prego, aspettami Amore mio Ma in l'uverti non so La solitudine tra noi Questo silenzio dentro me E' l'inquietudine Di vivere La vita senza te Ti prego, aspettami Perché Non posso stare senza te Non è possibile Di vivere La storia di noi due La solitudine tra noi Questo silenzio dentro me E' l'inquietudine Di vivere La vita senza te Ti prego, aspettami Perché Non posso stare senza te Non è possibile Di vivere La storia di noi due La solitudine La solitudine tra noi La solitudine tra noi Oh, baby, yeah Oh, baby, yeah Tiempo de amor Sin un punto final Oh, no Tú que por dentro me conoces Ya sabrás Vive el momento más difícil de llevar No fue bastante Haberme equivocado No me ha servido Haber pagado deuda Si me quedan Ahora mis maneras de sentir A mí me encantar y leer A mí me encantar y leer Sueño con saber Se existen Si estos son buenos y inútiles ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma a mí? ¿Qué yo sin ti me perderé? ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma a mí? ¿Dónde estarás? Mi corazón se eleve en sus latidos Tiempo de amor Tiempo de amor Y yo te voy buscando Buscando en mis ojos Y mis ojos me hacen daño ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tiempo de amor Tiempo de amor Tiempo de amor Tiempo de amor Amém. Amém. Silvia, se viste en un instante estar, Laura, se queda en cama un poco más. Yulia, trabaja 10 horas en un bar, Ana, pregunta si por la tarde él la llamará. Cuántas dudas que tú te ha pasado tan bien las chicas que quieren saber que ocultarán sus corazones. Y están allí con sus pasiones, con ansiedad y con miedo a equivocarse, deseando poder decir que sí. Marta, cansada, espera ya las seis. Sara le escribe en casa porque él recrecerá. Cuántas dudas que tú te repites tan bien las chicas que, igual que tú, sueñan tener una aventura. Se sentará y en su locura discutirán enamorarse deseando poder deseando decir que sí. Las chicas que quieren saber dentro de tus corazones. Se sentará y en su locura discutirán las chicas que, igual que tú, sueñan tener una aventura. Se sentará y en su locura discutirán las chicas que, igual que tú, sueñan tener una aventura. Quiero ver las manos. Quiero ver la mano, niña. Quiero ver la mano. Quiero ver la mano. Quiero ver los pies que necesitar sus corazones. Oh, 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 oh. Y con sus pasiones condenarán las chicas que, igual que tú, sueñan tener una aventura. Y con sus pasiones condenarán las chicas que, igual que tú, sueñan tener una aventura. Tu 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 tuなんてあるの Gracias! Tchau! Gracias! Tchau Vinha! Gracias! Tchau! Tchau! Que me oyera a los sordos Puedo cubrir Puedo cubrir Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir Si bastas en dos buenas canciones Para echar una mano Se ponía ya mil razones Para ser más humanos Puede pasar Puede pasar Para dejar de acudir al remedio de la caridad Dedicados para los que están Abandonados Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicados para los que están Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuerte dentro de este mundo Yeah! 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 De los sueños en rosa Y un corazón Y un corazón Y un corazón Y un corazón Que nos transmita la tierra, el calor Y la fuerza en el sol Y un corazón 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 Dedicados para os que estão Desesperados Dedicados para os que estão Subidos em um seño muito profundo Más fora que dentro deste mundo Que está acontecendo que um par de canções Não nos bastará 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 Muitas graças, vinha! Muitas graças, vinha! Quello che sai già Volevo solo appoggiarmi a un cuore E avere il tempo per costruire Quando per non dire troppo Non ho detto mai Quando il sangue nelle vere Era piondo Quando hai detto mi spiace Troppo poco vera Hai deciso di andare Io purtroppo no Ho creduto a me Ai miei occhi scuri Come certe sere Quando non respiri Quando cade il cielo Ma non mori E finisce qui Questa pioggia fine Che svernicia l'aria Come una stagione Ho mentito a tutti Ho creduto a me Volevo solo sparare A un cuore Un corpo senza silenziatore E finisce qui E finisce qui Troppo poco vero E hai deciso di uscire Di taccione Un colore Io davvero No Puede sconfiare la idea Che nada e che nadie Que nos puede robar Este amor increíble Que sigue una estrella Renace en el sol Dos miradas se buscan Con suspiros profundos Que se dejan llevar Por el viento No es solamente poesia Sino que es tu vida Que envuelve la mente Una alquimia naturaleza Una alquimia naturaleza Que vuelve perfecto Se los días normal Y yo como hombre Te protegere Todo te entregaré Abro mis alas Por un existente Que quiero contigo pasar No creo en nada No creo en nada Deja Déjate acunar por el aire Que nuestro destino Cruzó los caminos Eran viajes distintos Y pisos de lo alto Resultan en mí Dos miradas Dos miradas se buscan Con suspiros profundos Para luego sumirse en el mundo Abro mis alas Por un existente Quiero contigo pasar No creo en nada No creo en nada Ya sin tu presencia Si sé que tu abrazo No está ahí Veo en tus ojos Un alma tan grande Que vibra De pura energía Y me empujan Y me empujan Dejándome dentro Un calor Que ahora Queda en la vida Yeah, yeah Tu una idea especial Tu emoción Y colores Tu una noche orienta Tu ritmi si estrola En el mar Viña del mar Viña del mar Puedes confiar en la idea Que nada y que nadie Nos puede robar Este amor increíble Que sigue una estrella Y renace en el sol 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 Muchas gracias! Cuántas veces he pensado ya Que mi mundo de cabeza va Hacia el mar con fondo de mentiras Cuántas veces no habré yo querido Cuántas veces no habré yo querido Ayudar en este mundo mío A todos esos que mueren y sufren como tú El mundo que soñé El mundo que soñé Tendrá mil corazones Para poder latir Tendrá un millón de amores Mil niños que serán El mundo que soñé El mundo que soñé Tendrá un millón de amores Mil niños que serán Mañana grandes hombres Con los ojos bien abiertos Con los ojos bien abiertos Mirarán Y tú le salvarás Para quien el mismo sol adora Ya me hagas Los colores sobran Porque el cuerpo no puso el mismo Tu Dios en mí Para quien embosa una sonrisa Porque la fortuna que no avisa Le revela que En tu mañana a ti te ve El mundo que soñé Se vivirá en colores Ya nunca escucharé Disparos de cañones El mundo que soñé Tendría más justicia Con todos esos que La guerra es tu noticias Con los ojos bien abiertos Mirarán Y tú le salvarás Cómo ignorar Cómo se puede estar Indiferente aquí Inmóviles así Con esos niños que Crecen anda mal Cómo puede ser Escuchar sin conmoverse Regalemos una cosa al mundo Un montón de amor y paz El mundo que soñé El mundo que soñé Tendría corazón El mundo que soñé Si llamaría amor Si caminas de mis manos Puedes ver El mundo que soñé Feliz O sea El mundo que soñé Muitas gracias 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 Muitas gracias